Nós, para poder ter uma mensagem que fosse mais inteligível, facilmente entendível, repetida, que pudesse ser repetida com mais facilidade pelos nossos colaboradores, e não só pelos colaboradores, quando a gente tem uma missão por demais complicada, valores por demais complicados, missão e visão, se você perguntar, o próprio presidente Silvio Bial não vai saber o que é a missão e a visão da companhia. Quando você tem muita coisa, faz umas três, quatro definições. Então, depois de conversar dentro da organização, ouvir opiniões, e esse foi um fórum bastante participativo, nós achamos por bem unificar a missão e a visão, e esse insight veio por parte da Google, que também não tem distinção entre missão e visão. Então, a gente quis passar uma coisa muito clara, ser a referência internacional em soluções transacionais e serviços de rede. Com isso, você tem um Q de desafio para todos os colaboradores, desafio esse que se coloca, digamos assim, passivo de ser atingido, na medida em que hoje nós já somos uma das maiores empresas de adquirência no mundo, e certamente uma das melhores, e nada como você colocar um desafio. Então, estamos falando de benchmark, não necessariamente significa dizer que nós vamos para o exterior. Por outro lado, isso também não significa dizer que nós não vamos. Nós estamos sempre examinando oportunidades, até porque a empresa é forte geradora de caixa. Mas, de qualquer forma, no que se refere à missão e visão, nós resolvemos e achamos por bem simplificar essa mensagem para que ela fosse facilmente entendível, compreensível e repetida à exaustão por todos os colaboradores, ser a referência internacional. E isso gera, por parte de todos, eu tenho alguns colegas aqui da Visanet, que eu acho que eles compartilham dessa percepção, isso gera um sentimento assim de, não só de fácil entendimento, mas, sobretudo, de orgulho, de desafio. Nós queremos ser a empresa que é referência internacional em soluções transacionais e serviços de rede. E podemos ser e vamos chegar lá. E, com relação aos valores, nós falamos aí sobre colaboradores, os valores, uma coisa muito bacana que a Visanet sempre teve foi o relacionamento, quase o gosto de trabalhar na Visanet, a paixão de trabalhar na Visanet. E, ao fazer essas mudanças, uma preocupação que eu sempre tive, sempre tive, porque mudanças nem sempre são facilmente compreensíveis, principalmente quando algumas mudanças, ou algumas medidas, melhor dizendo, não são, digamos assim, de agrado dos funcionários, dos colaboradores, mas elas se fazem necessárias, sobretudo, para você fazer determinados ajustes na cultura. Como eu disse, não são ajustes profundos, porque o grande ativo que a Visanet tinha e tem, a gente sempre quis continuar e reforçar, que é essa relação de orgulho, de gostar de trabalhar. Os colaboradores vão para lá e gostam de trabalhar na Visanet e seria burrice de qualquer executivo, de qualquer administrador que não desse atenção a isso e simplesmente tivesse voltado apenas e não somente para os números. Então, não era esse o nosso objetivo, nunca foi e, por isso mesmo, hoje eu entendo que nós estamos com a organização muito mais alinhada. E, para que a gente pudesse passar isso para toda a organização, nós fizemos também a discussão dos valores da organização. Então, a gente quer os colaboradores com atitude, com espírito de equipe e paixão pelo que fazem, reforçando aquilo que já tinham. O cliente encantado, as pessoas lá sempre trataram muito bem o cliente, mas mais do que nunca vamos precisar continuar fazendo isso, sobretudo, à luz de um novo cenário que a gente vai estar enfrentando. A atitude de dono, isso aqui precisava ser implantado, é alguma coisa que as pessoas precisavam entender que os recursos são da empresa, os recursos não são nem do presidente, nem dos diretores, nem dos vice-presidentes. Os recursos pertencem aos acionistas e, como tal, cabe a mim, cabe a todos nós, é largos. Eu não tenho autorização para gastar um centavo da organização em meu benefício próprio. O dinheiro pertence aos acionistas. E, por isso mesmo, se fez necessário também implantar um programa de Stock Option, porque ele alinha muito mais os objetivos empresariais com os objetivos dos colaboradores. O dinheiro pertence aos acionistas. O dinheiro pertence aos acionistas. Obrigado.